Retomando passo a passo. Olá, meus amigos, eu sou Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 2769. Nós estamos aí com as imagens deste rolê que nós já apresentamos no episódio anterior. Estamos aqui então na continuação e estamos aí retomando aí cada detalhe, cada, digamos assim, entre muitas aspas, manobra, fecha aspas, para colocar tudo aí, digamos, na base, conforme diz aí a gíria. Mas não vai ser possível retomar tudo porque, considerando que a pista foi demolida, então nesse local nós não temos mais aquela fanbox que havia no meio da pista, então a gente não pode mais treinar a descida, ali daquelas rampas de skatepark. Para isso vamos ter que ir aí em um outro local, um outro spot. Mas antes de ir para lá, porque lá a coisa vai ser mais complicada, estamos tratando de recuperar aí os equilíbrios e o mais importante, as forças ou tônus muscular. E está fazendo efeito? Essas imagens aí foram gravadas muitos dias antes da gravação deste áudio. Este áudio aqui está sendo gravado após muitos outros rolês, após a gravação dessas imagens. E nós já constatamos aí que, pelo menos na parte, no que diz respeito a fôlego, o cardiovascular, e a parte de fortalecimento aí, esses rolês aí geraram bastante resultado. Observando essas imagens aí, dá para lembrar aí que nós estávamos aí com uma enorme timidez, uma enorme insegurança, mesmo aí fazendo coisas fáceis. Mas agora, após vários rolês, nós já estamos aí com muito mais confiança. Este local aí não é muito fácil de skatar, porque as imagens não mostram. A parte plana, horizontal, ela é muito bem feita, mas as partes inclinadas, realmente, o que dá a entender é que os caras usaram aí, piso, qualidade, de uma calçada, um passeio, mas não é a qualidade necessária para uma skatepark. Não é aquele cimento, eles chamam de cimento cozido, o mesmo cimento que foi usado ali na quadra de futebol, que aparece aí nas imagens. Então, essa parte inclinada, ela tem aí várias imperfeições. Dá para skatar, sim, não é impossível esquentar, mas é tenso. E quando você faz esse retorno de fake ou de nole, o retorno de costas, dá muita preocupação, porque o skate para na parte mais alta, e ao parar na parte mais alta, ele pode travar ali, devido a alguma sinuosidade. Então, quando você está a uma pequena velocidade, já é suficiente para você andar aí de boas, tranquilamente, sossegado, good vibes. Mas o problema é que quando você para e retorna de costas, aí sim, aí dá muita preocupação, tem que ter muita habilidade, tem que ficar esperto aí. Então, essa era a nossa preocupação. Por diversas vezes aí nas imagens desse rolê, você percebe que quando o skate para na parte mais alta e começa a voltar de costas, você vê que eu levanto as mãos, porque dá uma pequena travada em alguma sinuosidade. Então, você tem que levantar as mãos para tentar retomar o equilíbrio. Mas aí está dando para retomar aí as atividades. Mas vai demorar um pouco para nós irmos lá na outra pista, onde tem a fanbox, porque a descida de uma rampa, de um platô, é algo bem mais complicado. Nós fazíamos isso com bastante tranquilidade, bastante destreza, mas vamos devagar, porque talvez ainda a nossa boa forma não tenha retomado o que nós tínhamos antes. Então, vamos continuar aí curtindo o rolê aí bem tranquilo e sem grandes desníveis aí para retomar o fortalecimento. E também vamos aproveitar que temos essa parte plana aí, horizontal. Vamos ver se a gente consegue retomar a saga do Oli. É bastante, é pouco provável que nós consigamos aí o Oli, porque nós temos que perder 5 quilos para que nós tenhamos ali a forma física do passado, quando nós havíamos tentado o Oli pelas primeiras vezes. Então, nós temos que fazer aí um regime alimentar, temos que perder peso. E tem a questão do tempo também, né? Passaram-se 5 anos aí. Então, é pouco provável que dê para fazer o Oli, mas vamos aproveitar essa pista aí e vamos ver se a gente consegue aí. Pelo menos um Oli bem básico, um Oli de 1 centímetro de altura, já está bom, já é satisfatório. Não é garantido, mas vamos tentar. E o bom é que a gente vai recuperar a forma física. Até mais, meus amigos. Tchau! E aí E aí E aí E aí